O resgate animal de hoje vai ser ali no Raposa 2, recebendo uma ligação da Simone, né, ela relatou pra nós, tem um coati em cima do telhado dela, já fazem dois dias, né, só lembrando que o coati, ele é um animal arborícola, né. Ó, a gente chegou aqui na casa da Simone, ela vai contar pra nós como que aconteceu, como que ela viu o coati lá em cima e como que foi até, né, chegar no repórter selvagem aqui. Conta pra nós aí, Simone, pessoal de casa. Então, ele tá aqui desde ontem, a gente até pediu socorro, pediu lá pra Lídia, pararam pro Caranácio, passou o seu contato e a gente entrou em contato pra resgatar ele. Ainda, o bicho tá com uma fome, né. O bicho tá com muita coisa, ó. Rapaziada, ele é mansinho lá, aqui, ó. Peraí, deixa só eu... Fugiu, fugiu. Pessoal, deu nem tempo de chegar, né, ele já tava pra fora aqui, mas conseguimos pegar ele, ó. É, que ele queria primeiro pegar o cabelo. Foi o melhor jeito, né, não machucou, ele é bem bonzinho, ele veio comer perto de nós, né, mas a gente tava sem luva, sem nada, no meio dele dar uma mordida, né, ficar assustado. Agora, vamos colocar ele dentro da caixinha e vamos soltar ele na mata, lá. Bom, não deu nem o tempo de filmar, né, ele tava muito arisco, mas a gente conseguiu passar ele pra caixinha. E vai fazer uma alimentação dele ali pra ele entrar na mata até ele se reorganizar de novo, né. Mas, resgate bem sucedido, obrigado, professor Lutzon, da Troca Ambiental, a família da Simone, que é o marido dela, muito obrigado. Pai. Deixa eu agradecer ao Felipe, repórter selvagem, por vir aqui resgatar o bichinho e agora soltar ele no ambiente dele, né. Vai. Ele já tá procurando comida, já, ó. Já encontrou uns insetos. Esses animais são carnívoros, eles comem insetos, comem frutas, tá. E ele tá fuçando ali procurando alguns insetos, já. Pra você ver que ele tá com bastante fome, né, como ele tava com alguns dias dentro da residência. Esse é o pessoal, resgate bem sucedido. Vamos lá pro programa agora, que tem muito mais repórter selvagem. Comido o bicho. Galerinha, então, tamo com todos os equipamentos aqui, né, a gente já pensou em tudo, né, a gente fez o pulsar pra, de repente, ele entrar num lugar que a gente não pode colocar a rede, né. Tamo levando a redinha que a gente fez improvisado ali, e já tamo chegando ali de novo, né. Vamos ver a melhor opção pra gente capturar esse animal sem oferecer risco às pessoas e nem o próprio animalzinho. Vamos lá, professor. Vamos lá. Tá procurando a casa, ele já pegou ele um simpai ali. Vamos lá.